Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim e que estejam todos na santa paz de Deus. O vídeo de hoje eu vou estar respondendo a tag, quem me taguiou foi minha amiga Charay Lili. A Lili mora na Espanha, juntamente com seu esposo, em uma cidadezinha lá do interior. Lá ela mostra toda a cultura, pessoal, da onde ela vive. Ela também ensina algumas receitinhas da cultura de lá. Mostra de tudo, pessoal, no canal dela, referente ao lugar onde ela vive. Eu vou deixar linkado aí na descrição o canal dela, o link onde vai levar diretamente para o canal dela. Então depois, assim que terminar o meu vídeo, vão lá fazer essa visitinha, tá? E deixa lá a hashtag, vim pela Lili Barreto. Eu vou ficar muito feliz em ver lá que vocês estiveram lá, foram fazer essa visitinha. Mais feliz ainda se vocês se inscreverem no canal dela. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, mas está gostando dos conteúdos, não saia daqui sem se inscrever. Vamos lá, se inscreve, ative o sininho para poder receber todas as notificações de conteúdo que eu sempre posto aqui. E não esqueça, não só você que acabou de se inscrever, mas os demais que já vêm me acompanhando, já são inscritos do canal, de deixar aquele maravilhoso like. Mas deixa o like logo agora de início. Se você não gostar do conteúdo, tudo bem no final vocês tirarem. Mas deixem logo agora, porque eu sei que quem assiste acaba gostando, mas esquece de deixar o like. Então vamos lá, deixa o like, né? Muito obrigada, que Deus continue abençoando vocês. E não esqueça, né? Assiste até o final e não pule os anúncios. Sem mais delongas, simbora para o vídeo de hoje. Pessoal, eu vou estar toda... De vez em quando, se vocês veem eu fazendo assim com a mão ou assim, é porque está muito calor e olha que está chovendo. Eu já tentei gravar mais de umas três, quatro vezes com o ventilador ligado e não deu certo. Então releve aí quando eu estiver assim. O nome da tag é 10 fatos sobre mim. São 10 perguntinhas, então vou tentar ser bem breve. A primeira pergunta é, qual o seu nome completo? Vou falar que nem a minha amiga Lili, né? Não é muito bom a gente estar aqui nas redes sociais falando o nosso nome completíssimo. Só vou falar metade, tá gente? Liliane Barreto. Pergunta de número 2. Qual a sua idade? Para quem me conhece, para quem está aí do outro lado, me vende pela telinha, a maioria me dá menos do que a minha real idade. Eu não tenho problema em falar a minha idade, então vou falar. Eu fiz aniversário no mês passado, no dia 8 de outubro. Completei, gente, 36 anos. Obrigado, Senhor. Pergunta de número 3. Qual o seu maior medo? Gente, tem tanta coisa que o ser humano tem medo, né? Tanta coisa. Se a gente for citar aqui, acho que vai passar o dia todo citando. Mas um dos meus maiores medos, vou ser sincera para vocês, é de eu morrer e meus filhos ainda não estejam encaminhados na vida. Ou seja, eles já trabalhando, cada um com suas coisinhas, ou seja, não dependendo de ninguém. Eles mesmos correndo atrás das coisas deles. Então, meu medo é de morrer antes que isso aconteça. Pergunta de número 4. Qual o seu defeito e a sua qualidade? Qualidade. Bom, a qualidade, gente, eu sou suspeita. Eu acho que a gente falar da nossa própria qualidade, eu acho bem suspeito. Mas eu acho que uma das qualidades fortíssimas que eu tenho é ser uma pessoa sonhadora. Uma pessoa que sonha... Meus sonhos, gente, são tão altos que tem pessoas que mangam, mas eu não desisto. Eu posso até chorar de raiva porque a pessoa mangou. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre estou lhe persistindo, persistindo. E eu lhe garanto, tem sonhos que a pessoa acha que nunca vai acontecer. É as pessoas que estão de fora. E de tanto eu lutar, Lina, tanto eu insistir com aquilo, eu vou lá e consigo. Então, eu acho que isso é uma qualidade, eu acho. Agora, o defeito, gente, eu tenho um defeitão. Que é, eu não sou uma pessoa, assim, tipo assim... Paciente. Eu não sou muito paciente. Que, às vezes, a minha paciência é tão pequena que... Eu fico o quê aqui, sei lá? Eu fico reclamando. Gente, eu reclamo, é sério. Reclamo por... Às vezes eu fico reclamando aqui com... Sabe com o que isso? Minha paciência perde tanto com as besteiras. Coisas tão bestas. Tão bestas mesmo. Então, eu acho que isso é um grande defeito. Pergunta de número 5. Fez amizades no YouTube? Fiz. Fiz amizades, né? Que hoje a gente não... Assim, ano em ano a gente fala, né? Um oi, um oi. Mas eu fiz amizades aqui, gente. Que eu pretendo levar pra minha vida. Inclusive, recente eu fui pra casa de uma dessas amizades que eu fiz aqui no YouTube. Então, tem umas amigas aqui no YouTube que eu vou te falar. Parece que ela já me conhece. De tanta gente já conversar. Que por incrível que pareça. Mesmo sem falar pra essas amigas que eu tô sentindo alguma coisa. Elas mandam uma mensagem parecendo que eu já tinha falado, comentei alguma coisa pra elas. Então, são pessoas que eu pretendo levar pra vida. Sim, eu fiz, assim, algumas amizades. Nós sabemos que aqui no YouTube é que nem na vida... Da nossa vida do dia a dia, né? Presente, assim. A gente conhece pessoas que vai ficar pra nossa... Na nossas vidas, né? Pessoas verdadeiras. E tem aquelas pessoas que não é pra levar pra vida, né, gente? A gente só conheceu. Oi, oi, oi. Tudo bem. Tchau, tchau. Pergunta de número 6. Como você veio parar no YouTube? Gente, eu vim parar no YouTube por dois motivos no início, né? Uma é porque eu ia me formar em jornalismo. Eu gosto muito desse negócio de, sabe, de conteúdos. Gosto muito. E tinha alguns trabalhos, né? Na faculdade que eu precisava perder. Gente, eu ainda sou tímida, mas eu era muito mais. Pra mim, olhar assim pra câmera era muito difícil. Então, eu tive que entrar porque eu ia precisar gravar muito lá na faculdade. E o outro motivo, gente, porque eu tava... Foi o meu início de... Né? Das crises de ansiedade aí. Eu tive um... Uma deprê. Nossa, que eu não gosto nem de lembrar. Então, no YouTube, foi onde eu encontrei essa distração, né? Foi assim que eu cheguei no YouTube. E aí, comecei a assistir alguns conteúdos que, na época, era sobre maternidade. E acabei, né, ficando aí. Pergunta de número 7. O que você gosta de fazer? Gente, acho que a primeira que eu vou falar que eu gosto de fazer. Mas, infelizmente, eu não tenho essa condição de estar fazendo direto. É viajar. Se eu pudesse, eu viajava muito. E a segunda, gente, é assistir vídeos no YouTube. Nossa, eu gosto por demais. Por demais mesmo. E é claro, né? Passeios com a família, né? Pergunta de número 8. Com quantos anos você começou a trabalhar? Com 12 anos, gente. Com 12 anos, meu primeiro emprego foi vender roupa em barraca na feira. Eu não sei se na sua cidade, geralmente cidade do interior, tem isso. Aquelas barraquinhas, né, de... Que arma de madeira, com lona em cima. Ah, pois, eu comecei assim pra ganhar. Na época, eu lembro que era 10 reais quando eu tinha 12 anos. Mas eram 10 reais que... Gente, esse 10 reais rendia, viu? Então, foi meu primeiro emprego. Com quantos anos você foi mãe? Opa, no meu caso, mãe, né? Com... Ia fazer 21, né? Com quase 21, gente. Eu tinha 20. Era quase 21 anos. E a última pergunta. Pergunta de número 10. Qual a sua meta para a sua vida? Com certeza, gente. Quem não quer ser feliz? Se você tá bem, né? Tá tudo em ordem na sua vida. Você vai tá o quê? Radiantemente, né? Feliz. Então, é o que eu desejo pra todos. Ser muito feliz. Pessoal, eu vou tá assim... Tá guiando aqui algumas meninas. Mas sinto, assim, a vontade pra vocês também responder. Vou deixar na descrição as 10 perguntinhas. Então, se eu não citar o seu nome aqui, não fique triste, gente. Porque não dá pra gente ficar aqui pererê-pererê o vídeo todo, né? Indicando pessoas. Então, eu vou tá se indicando os que vieram, assim, rapidinho aqui na minha mente. E também pelos comentários, né? Dos meus vídeos. A primeira que eu vou tá se intagueando, gente, é a Maria, né? Do canal em Maria Casa e Arte. Tá aí passando do lado como é que você encontra o canal dela. Mas vou deixar também na descrição todos os links dessas meninas que eu vou tá citando. A de número 2 que eu vou tá se intagueando é a Zaine. A Zaine que é mãe da Sara e da Rebeca. Vou ficar muito feliz, meninas, de ver vocês respondendo. A terceira é a Lu. A Lu é mãe de 3. Lá, doce lá da Lu. A quarta que eu vou tá se intagueando é a Cidinha. A Cidinha simplesmente, que tem 4 joias aí preciosas, né Cidinha? A quinta que eu vou tá se intagueando é a Eliane. A Eliane Barros, que o nome do canal dela é Cuidadora do Lá. Eliane Barros. A sexta que eu vou tá se intagueando é a Eliane Todai. E a sétima é a G, né? Minha amiga G e Gerleane. Todas essas meninas que eu citei, gente, elas gravam aí no mesmo nicho que eu, tá? E rotinas do Lá e um pouquinho muito mais. Mas ela abrange aí no canal de cada um. Então, por conta disso, eu não citei o que é que cada uma grava. Mas na descrição aí do vídeo tá o link de todos pra vocês irem lá conhecer. E, meninas, vou ficar muito feliz se vocês, né, puderem responder. Mas se não puderem também, hein? Não se preocupe, tá? Que eu não vou ficar chateada. Um beijo aí pra cada um de vocês. Que Deus continue assim abençoando. Nunca desista de sonhar, pessoal. Continue aí acreditando nos seus sonhos. Que um dia pode tardar, mas vai se realizar assim. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!